O chá é uma bebida apreciada em todo o mundo. Uma das coisas mais agradáveis do mundo é um chá bem quentinho. Primeiramente a bebida é uma delícia, agradando aos paladares mais sofisticados até os menos exigentes. Sem contar que eles desempenham várias funções no organismo como chás para emagrecer, por exemplo. Beber chá tem sido associado a muitos benefícios para a saúde, incluindo a proteção das células contra danos e a redução do risco de doenças cardíacas. Alguns estudos até descobriram que o chá pode aumentar a perda de peso e ajudar a combater a gordura da barriga. Certos tipos foram encontrados para ser mais eficaz do que outros em conseguir isso. Matcha. Este chá popular contém potentes antioxidantes, incluindo o poderoso EGCG, galato de epigalocatequina. Como mencionado anteriormente, as catequinas estão cheias de antioxidantes e polifenóis e têm benefícios incríveis para a saúde. Também é rico em fibras, vitamina C, selênio, cromo, zinco, magnésio e clorofila. Um dos principais benefícios da clorofila é que ela melhora a desintoxicação do fígado. Estudos têm demonstrado que ajuda na limpeza de metais pesados, que tendem a se acumular em nosso corpo em diferentes lugares, como cádmio e mercúrio, pesticidas e poluentes industriais e desintoxicando-os. Esses tipos de toxinas nocivas impedem que seu corpo funcione adequadamente e podem causar ganho de peso indesejado. Chá de canela A canela é um alimento termogênico e o seu chá também é. Assim, esta bebida é capaz de aumentar o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico, sendo um dos melhores chás para emagrecer. Além disso, a especiaria tem ação anti-inflamatória, o que faz com que seu consumo seja interessante para pessoas com obesidade, já que esses indivíduos possuem um quadro de inflamação crônica. Chá de carqueja Já a carqueja está entre os principais chás para emagrecer, por ser rica em flavonoides e antioxidantes que ajudam a eliminar a gordura do corpo. Além disso, contribui para diminuir o excesso de líquidos acumulados e também secar a barriga. Chá de hibisco A pressão O estômago inchado A autoconsciência Este chá pode ajudá-lo a abandonar tudo isso. De acordo com numerosos estudos, os flavonoides e outros compostos encontrados na planta de hibisco ajudam a neutralizar o inchaço, influenciando como a aldosterona, um hormônio que regula o equilíbrio de água e eletrólitos, afeta o corpo. Desfrute de uma xícara de chá de hibisco e observe seu cão lentamente, mas com certeza, esvaziar. Chá de gengibre O chá de gengibre conta com substâncias termogênicas que têm a capacidade de aumentar a temperatura corporal, acelerando o metabolismo e elevando a queima de gordura. Além disso, a bebida ajuda a secar a barriga por ter ação diurética e ajuda a diminuir a retenção de líquidos. Por causa disso, está entre um dos melhores chás para emagrecer. O chá de gengibre ainda ajuda no tratamento de gripes, tosses e resfriados. Ele também hidrata o corpo e ajuda a eliminar toxinas, o que irá contribuir ainda mais para o emagrecimento. Folha de dente de leão Raiz Folha de dente de leão e chá de raiz de dente de leão são mais comumente conhecidos por ser uma erva daninha traquina que cresce em seu quintal, mas na verdade tem benefícios incríveis para a saúde. O dente de leão é um diurético natural e libera seu corpo de excesso de água e toxinas que podem impedir a perda de peso. É uma fonte muito rica de betacaroteno, vitamina C, fibras, potássio, ferro, cálcio, magnésio, zinco e fósforo. Chá verde O chá verde é um dos tipos mais conhecidos de chá e está ligado a muitos benefícios para a saúde. É também um dos chás mais eficazes para a perda de peso. Há evidências substanciais ligando o chá verde à diminuição no peso e na gordura corporal. Em um estudo de 2008, 60 pessoas obesas seguiram uma dieta padronizada por 12 semanas enquanto bebiam regularmente chá verde ou placebo. Ao longo do estudo, aqueles que beberam chá verde perderam 7,3 libras, 3,3 kg, a mais de peso do que o grupo placebo. Outro estudo descobriu que as pessoas que consumiram o extrato de chá verde por 12 semanas experimentaram diminuições significativas no peso corporal, gordura corporal e circunferência da cintura, em comparação com o grupo controle. Isso pode ser porque o extrato de chá verde é especialmente rico em catequinas, antioxidantes naturais que podem aumentar o seu metabolismo e aumentar a queima de gordura. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, faça sua inscrição.